Galera, eu vou mostrar pra vocês, ó, chuva, as rosas do deserto ali, ó, deu uma pancada de chuva bem forte, ó, mais forte mesmo, essa água tudo aqui tá vindo da edícula, ó, ó, tá vindo tudo da edícula que Deus tá construindo pra mim aqui no fundo, ó, então, água cera, estruturamento que Deus quiser, eu vou desmanchar aqui essa casinha onde eu tô, né, que é uma casinha bem antiga e querem entrar ali, ali, ó, rosas do deserto, pimenta dentro de moça, tudo ali, ó, e chuva, gente, muita chuva, sabe, a chuva de manga que dá uma pancada, depois dá aquela invernada, aí, ó, ali dentro tem, ali debaixo ali, ó, tem quatro pintinhas, uma galinha mãe dele está presa ali e eu deixo ele solto aqui, num ponto é bom porque ele vai comendo todos os insetos, os bichinhos, né, ali, ó, ó, os pés de pimenta como tão lindos, ó, lá no fundo tem um pés de viló e ó lá as rosas do deserto e mais pro fundo ali, ó, onde tá aquela ali beira no portão, as esquerda ali, tá, mais trinta e poucas mudas adultas, as mais adultas, então, ó, mostrar um pouco pra vocês aqui da chuvarada, gente, chuva pra caramba, por que que as rosas do deserto caem os botões? começa, começa, querer abrir e cai, o que é assim, ó, sal e chuva, sal e chuva, aí, acontece isso, alô galera, já obrigado, uma benção de Deus, ó.